Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dessa ocasião uma dica bem diferente do que a gente está acostumado aqui com digas e tutoriais sobre o Windows Mas é que esse ano foi um ano atípico devido a pandemia E vai ter a votação aí nessa próxima semana E muitos estão confusos em relação a onde vão votar, o local exato que vão votar Porque muitos locais devido a pandemia foram alterados E muitas pessoas estão sem saber como procurar, onde encontrar o local exato da votação Então esse site aqui disponibilizado pelo próprio governo, eu vou deixar o link na descrição Você pode verificar pelo seu computador ou pelo seu celular Basta você acessar o link que vai estar na descrição E aqui você pode, através de duas formas, saber o local exato em que você precisará votar Já peço então que vocês deixem o like, deixem o seu curtir que é muito importante Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das atualizações Bom, e aqui no site você clica em consulta por nome ou consulta por título O mais fácil é você colocar o seu nome aqui e buscar já por essas informações Então você clica aqui em consulta por nome Vai colocar aqui na primeira opção o seu nome Ou o seu título de eleitor ou o seu CPF Qualquer um dos três nessa primeira opção Em seguida você vai colocar aqui a sua data de nascimento E por último o nome da sua mãe Vai clicar aqui nesse botão provando que você não é um robô E vai clicar aqui na opção consultar E depois já vai aparecer para você aqui Caso você tenha feito a biometria O que é quase certo que você tenha feito Já que foi obrigatório em todo o território nacional E aqui vai aparecer a biometria coletada Vai aparecer a sua identificação com o seu CPF O seu nome E aqui o mais importante Onde votará? Que é o local na qual você queria saber Já que muitas pessoas reforçando novamente Teve os seus locais de votação alterados Devido aí A pandemia Então vai ter aqui a zona A sessão E o local aqui O que é mais importante Em destaque Onde você vai ter que votar E embaixo vai ter aqui o endereço Exato Explicando para você Certo? Então é isso Um vídeo bem rápido e curto Porém aí Fácil E creio que não tenha deixado vocês Com nenhuma dúvida Então deixa o like Compartilha esse vídeo Com quem também tem dúvida Sobre onde vai votar Já que muitas pessoas votam Há mais de décadas no mesmo lugar E com essa mudança aí Devido a pandemia Teve aí o seu local de votação alterado Então compartilha esse vídeo Com mais pessoas Para que ninguém fique com essa dúvida Na hora da votação E acabe até Em algum momento Ou algum erro Indo no local errado Então compartilha esse vídeo Deixe o seu like E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço a todos Valeu!